Acesse o link que estaremos encaminhando a você. Quando abrir essa janela, você irá preencher os dados de usuário e senha. O usuário são as iniciais PMJ mais o código de seis números, que você pode encontrar em boletins anteriores ou entrar em contato com a escola. A senha será o mesmo código de seis números, só que sem a letra. Em seguida, abrirá a página do aluno. Confira os dados e clique no menu acadêmico. Depois, no menu boletim, que permitirá o acesso ao boletim parcial de notas. Mas fique atento! Você deve clicar na seta dupla ao lado direito de cada nota. E em cada disciplina, para saber se todas as atividades avaliativas foram entregues. Ou se ainda estão pendentes. Caso você tenha alguma pendência, entre em contato com o seu professor, o mais breve possível, para entregar todas as avaliações que estão faltando. Dúvidas? Estamos à disposição. Família e escola juntas, enfrentando os novos desafios da educação. E aí E aí E aí